Meu Deus, a menina tá chorando! Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no Morda, gente! Por quê? Eu vou ficar com o voice chat aberto, o vídeo inteiro. E como vocês puderam ver, galerinha, eu gravei, no início, uma menina chorando porque ela lacrou a amiga dela. Ela tá ali, ó, gente! Ela tá... Ai! Ai, meu Deus do céu! Nossa, ela morreu, gente? Não sei. Nossa, mas ela começou a chorar porque ela lacrou a amiga dela e a amiga dela tirou ela de amizade e ela começou a chorar, gente. Eu não tanqueei porque eu não tava entendendo porque ela tava chorando e eu comecei a ir. Mas eu tava com o microfone fechado na hora. Agora ela pode estar me expectando e ela pode estar escutando. Nossa, gente, eu vou odiar tanto gravar esse vídeo. Eu tô com tanta vergonha porque tudo que eu... Depois eu vou trocar de servidor porque eu quero entrar em um servidor muito cheio. Mas eu vou passar tanta vergonha, cara. Mas tanta que vocês não têm. Ai! Meu Deus do céu! A Morda! A Morda! Meu Deus do céu! Gente, tem quatro tices nesse servidor. Oh, meu Deus! Ah! Morri. Já pensou em comprar itens do MM2 pelo Pix? Pois é, o Bloxboom agora aceita pagamento por Pix. E se você não conhece o Bloxboom, não perca tempo. Ele é o site mais confiável para comprar seus itens preferidos. Eu faço todas as minhas compras lá e eles sempre entregam no prazo prometido. Primeiro, crie uma conta no site para poder acompanhar o seu pedido a qualquer hora. Depois é só escolher os seus itens, usar o cupom TIS para ter 10% de desconto em todas as suas compras. Caso fique com alguma dúvida, o Bloxboom oferece suporte por chat. Ó, vamos ficar falando aqui no lobby, véi. Menina, it's Blossom. It's Blossom. Y-T. Ai, meu Deus do céu. Hey, girl. Hello. Hello. Why are you crying? Oh, um, so, I aired my friend and she... What? Gente, eu não consigo. I'm sorry, I... I'm... I'm strange. Ai, gente, eu não aguento mais esse vídeo. Esse vídeo pode acabar aqui. Ai, meu Deus, ela tá aqui. Are you crying? Yes, I am. Why? Am I scaring you? No, you're not. I'm sorry. I'm sad. Oh. Como que fala melhoras em inglês, Danilo? Get better, girl. Everything is fine. You can do this, girl. Slay clean. Ah! Ai, eu tava com a gama, véi. Nossa. Yeay, yeay. Yeay. Are you okay now? Yes! Oh, yeay. Gente, eu troquei de servidor. E agora tem um BR. E eu tô com muita vergonha porque eu vi o chat. Tava lá, ele falando. Acho que ele tava fazendo uma troca. E eu acho que ele é inscrito. Ah! Ai, gente, que ódio. Eu quero falar com o povo, mas eu não quero falar com vocês e eles escutarem, porque eu tenho vergonha. Ai, meu Deus. Oi, tadinho. Tudo bem? Será que ele vai falar comigo, gente? É, ele não vai falar comigo. Tá, gente, eu troquei de servidor e eu tô nesse daqui, que tem um menino com voice chat, que é esse daqui. Ana. Meu Deus, é uma menina. Será que ela é BR? Eu não faço a mínima ideia. Será que ela tá viva? Ana! Ô, Ana! Aninha! Eu quero falar com ela. Ana, é você? Será que a Ana tá morta, gente? Eu não sei. Vamos ver isso quem dá a Ana. Nossa, ela tem core blocks. Que legal. Eu acho que ela deve tá morta, gente. Será que ela tá me espectando? Ai, ela... Ai, meu Deus do céu. Será que ela tá me escutando? Ai, eu tô com vergonha. E se essas pessoas que eu tô falando tivessem voice chat? Nossa, mas eu morreria agora de vergonha. Tá sendo muito constrangedor gravar esse vídeo, mesma pessoa estando no lobby. Só de ter a possibilidade dela tá me escutando agora me faz ficar apavorada. Apavoradíssima. Ah, ela tá morta aqui. Ah, não. Eu vou dar reset pra falar com essa menina. Hey, Ana. Eu acho que ela tá FK. Nossa, eu dei reset à toa, velho. A menina FK. Ana. Havaiana. Ai, gente. Nesse servidor tem cinco pessoas com voice chat, mas eu tô... Ai, eu sou assassina. Que delícia, gente. Ai, gente. Que vergonha. Só de pensar que eles vão me escutar. Mas eles não falam minha língua. Eu já entendi. Uou! Morre, galerinha. Ai, a menina tá me escutando. Ela riu de mim. Que ódio. Morre, menina. Morre, menina também. Agora eu vou matar esse menino aqui. Matei. Ai, meu Deus do céu, gente. What is this? Ai, meu Deus. Será que tá me escutando e perguntou o que é isso? Ai, gente. Que vergonha. A vergonha no Pix, velho. Vai, vem, menina. Nossa, eu acho que ela tá com voice chat. E as pessoas que tão com voice chat devem tá me assistindo e devem tá... Meu Deus, que maluca é essa falando sozinha? Meu Deus do céu, gente. Eu quero que esse vídeo acabe logo. Eu juro por tudo. Vem cá, menininho, anão. Vem! Aê! Ganhei! Hahaha. Debson, Izen e... Um levitar. Tá certifriga, tô. O que que eles tão falando? Ai, eu vou falar sussurrando pra eles não me escutarem. Eu concordo, mas às vezes depende do dia, né? Quando tiver sol, aí sim. Não, verdade. Você tem total razão disso. M.M.2. Yes. M.M.2. M.M.3. Ai, eu sou xerife. Que delícia. Nossa, mas eu tenho medo de alguma dessas pessoas serem brasileiras, mas nenhuma é brasileira. Todo mundo é estrangeiro. Mas, peraí, eu falando xerife, só muda o jeito de dizer. Sheriff. Xerife. Não! Será que elas sabem o que eu sou, gente? Será que elas escutaram? Eu não faço a mínima ideia. Mano, elas devem pensar, real, que eu sou maluca de estar falando sozinha. E elas tão falando alguma coisa de live no TikTok. Eu não entendo o que é. Eu não entendi o que elas falaram. Eu acho que elas tão me escutando nesse exato momento. A menina tentando fazer bug ali, ó. Que safada. Olha só. Ai, gente, inclusive, um salve pra Ana Beatriz. Droga, elas tão falando e tão me ouvindo. Eu vou começar a falar em inglês aqui pra, tipo, como se eu tivesse gravando. Hey, guys, now I'm gonna do a video, so let's go playing MM2. Let's go, guys! Let's go! Like and subscribe, guys! Yes! Ai. Yes, guys. Slay Queen. Let's go, guys. Who's the murderer? Oh, my God. Who is? Ah! Ai, essa menina. Ai, ai, ai. Muito feio. Ai, morri! Ai, eu acho que tem alguém aqui no lobby falando. Alguém? Ai, meu Deus. Lacraram aqui. Acho que eu escutei uma voz do além, gente. Não tem ninguém aqui no lobby, não. That was an amazing trick shot, right? Good shot. Não sei o que lá. Não, não, não. Ai, eu tô com você de aberto. Esqueci. Eu tava zoando o menino falando. Ai, meu Deus do céu, gente. I'm sorry. I was kidding you. Kidding? Eu não sei como é zoar, gente. Just kidding, girl! Yes, vamos embora, porque agora eu fiquei com vergonha. Tá, galera, eu estou no meu mapa da sorte. Aê, galerinha, vamos lá. Eu sou inocente, gente. Eu espero muito que eu pegue a gun. E eu acho que eles estão me excluindo. Vocês perceberam? Porque em nenhum momento eles falaram comigo. Eu tô... Eu sei, mas não, eu não acho que so. Não, eu não acho que so. Ah! Oh, menina! Não, come back here. Meu Deus, o que é isso, gente? Vocês escutaram o menino gritando, velho? Ah, não, era o... O negócio do rádio que o menino tava colocando música. Ah! O marder! Ah, marder, marder! Socorro, socorro, socorro! Help me! Help me! Some... Someone... Someone... Eu não sei. People, sheriffs, help me! Go, girls! Lay Queen! Let's go! Ah! Por favor, não, menina! Gente, é sério, eu tenho sete pessoas. Não! 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 Stop! Ai, meu Deus, eu amo seu escritório. Oh, elas falaram que gostaram do meu gruito! Do meu gruito! Eita! You good, bro? Hey! Are you okay? No! Oh, all right. O menino chegou a perguntar se eu tava bem. Eu falei que eu não tava. Será que eu falo com eles? Eu tenho um meio receio, porque eu não sei. Na minha cabeça, eles vão me xingar a qualquer momento. I'm shy, because I'm recording a video. For like, YouTube or what? For YouTube! So, I am selling in all the time. Like, YouTube is gonna hear me right now? Yes. Não sei mais o que ele tá falando. Eu só tô me encomendando. Oh, gente. Por favor, por favor. Acaba logo. Acaba logo. Oh, shit! What are you saying, bro? What are you saying? Oi? What are you saying? What are you saying, bro? Bro, are you Mexican or something? What? Gente, apareceu um cara vestido de macaco falando com... Wait, you need to press the green button. Hã? Two times. Wait, não tô entendendo. The green button. Que gasto, que gasto, que gasto. What? Meu Deus, são tantas vozes misturadas. Eu não entendo. Yeah, I'm on YouTube. Ai, gente, esse menino é um fofo, juro. Ele falou, eu estou no YouTube. Ai, que fofo, gente. Ai, what's going on? Tá, gente, vamos lá. Eu tenho muita coisa de falar com o povo. Vocês não têm noção. Eu tenho muita coisa de ficar falando com o povo. Why didn't let me put green? I don't know what you're talking. I'm dumb. Ih, menino. Ele falou um negócio feio. Olha só. Sai-me daqui. Ele tá querendo me seguir pra me perturbar. O menino legal. The good guy is murder. He is nice, okay? Bro, he's not on me. He's my friend now. No, he's not, bro. He just didn't want you no more. Oh, shut up. He's my friend now. Your friend really died, bro. Your friend really didn't get it. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e também se lembre. Um grande beijão. Oi, fui!